Nós saímos de lá tendo a certeza absoluta que era a filha que nós tanto estávamos ansiosos por ter. No nosso especial Mês das Mães, no Amar em Casa hoje, a gente vai conversar com a Nayane, diretamente de Pernambuco. A Nayane já era mãe do Gustavo e do Guilherme e ela adotou mais quatro meninas. Ela vai contar tudo dessa linda e emocionante história de adoção. Amar é admirar com o coração, é zelar, cuidar, se preocupar e proteger. Por isso, a HDI Seguros está sempre presente no nosso programa, nos mostrando que proteção tem que estar em primeiro lugar. Oi Nayane, tudo bem? Oi Mari, tudo bem? Estou muito curiosa para saber sua história. É um prazer estar participando aqui do programa Amar Maternidade e compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como mãe. Vocês sempre tiveram vontade de adotar uma criança? A adoção sempre foi um assunto bem simples na nossa família, porque eu tenho um irmão adotivo, então na minha cabeça já era uma situação bem definida. Tivemos dois filhos, mas o sonho da adoção nunca saiu do nosso coração. Aí você chegou numa página no Facebook, Seja PE, de Pernambuco, que mostrava histórias de crianças que ainda não tinham sido adotadas. E aí você se encantou por uma menina. Como é que foi esse momento? Seguindo uma página do Facebook chamada Seja PE, eu me deparei com a foto de Nayonara. E aí quando eu olhei aquela foto, eu tive a certeza que aquela era a filha que eu sonhava. E naquele momento, mesmo vendo que a idade dela era 16 anos, eu fui tocada de uma forma tão profunda, eu me identifiquei tanto, eu me vi tanto nela. Eu vi as semelhanças dos meus filhos nela, eu vi as semelhanças da minha família nela. Eu me via na aparência dela, na idade, aos 16 anos, e aí eu comecei a construir esse sonho desta forma. Daí todos da família se entusiasmaram com a ideia. Daí você descobriu qual era a instituição que a Nayonara estava. Vocês pediram para passar uma tarde lá, para então conhecer a menina. Como é que foi esse primeiro encontro? Eu me recordo que quando o portão da instituição abriu, várias crianças pequenas vieram ao nosso encontro e nos abraçaram. E aí aconteceu que Nayonara veio até a próxima varanda, olhou e retornou. E naquele momento, assim, nós perdemos o chão. Porque eu tinha certeza que era ela, né? Porque quando a gente teve a certeza, nossa, ela está ali, ela apareceu. E comecei a olhá-la realmente como filha. Nós saímos de lá tendo a certeza absoluta que era a filha que nós tanto estávamos ansiosos por ter. Após todo o processo burocrático de adoção, enfim, a Nayonara chegou em casa. Como é que foi esse momento, Nayane? Me recordo que no dia 12 de outubro ela chegou para nós, 12 de outubro de 2018, no dia que ela completou 17 anos e no dia que nós estávamos com a festa de aniversário esperando por ela. Com todo o quarto, um enxoval preparado para ela, da mesma forma que eu preparei. Enquanto eu estava gestando meus filhos, eu estava gestando ela e nesse processo de enamorar, de se descobrir, descobrir os gostos, descobrir as preferências. Foi uma fase muito gostosa, porque nós nos falávamos por telefone, pelo WhatsApp e cada vez mais a gente sentia a proximidade desse dia chegar. Começamos todo esse processo de adaptação com uma jovem de 16 anos em casa e com um rapaz de 15 anos e outra criança de 10. Foi tudo muito tranquilo, porque ela estava pronta para essa adoção. Ela também nos adotou. A adoção precisa ser essa via de mão dupla. Enquanto você e a Nayonara se aproximavam, naquele primeiro encontro no abrigo, seu marido e seus filhos se identificaram com mais três crianças. Como é que foi isso? Tinham duas crianças que simplesmente se aproximaram do meu esposo e do meu filho mais velho e começaram a brincar. Aquela intimidade me chamou a atenção, porque o meu esposo não é o tipo de pessoa que qualquer criança se aproxima. Eu nunca tinha visto aquilo acontecer. Então, me chamou a atenção o fato daquelas crianças estarem tão envolvidas com ele. E foi aí que começou a nossa paixão por Juliana, por Miriam e por Joelma. Um grupo de três irmãs. Vocês nunca esqueceram dessas três irmãs. Daí vocês decidiram que elas também deveriam pertencer à família. Como foi tomar a decisão de adotar mais três crianças? Não saía da nossa mente aquele dia. E aí nós decidimos ser voluntários na instituição. Decidimos ir uma vez ao mês. Então, uma vez ao mês, nós nos deslocávamos da cidade em que moramos até a cidade onde existe o abrigo. E a cada nova visita, nós íamos tendo o medo misturado com a certeza. Cada vez que nós saíamos de lá, ficava um pedaço de nós lá também. Foram muitas noites a pensar em todos os aspectos. Aspectos financeiros, psicológicos. Qual foi a maior dificuldade nesse segundo processo de adoção? Nossa, Mariana, nossa dificuldade dentro de todo esse processo das três irmãs foi a questão da separação do grupo de irmãos. São seis irmãos, três meninos e três meninas, porém acolhidos em instituições diferentes. Durante quase cinco anos, eles não tiveram esse convívio como irmão. O que as pessoas falavam para nós é que era uma coisa muito difícil de acontecer, que era um processo muito lento, que não se tinha nenhum tipo de previsão e ninguém nunca me plantou a esperança de ter as meninas. Não foi um processo fácil, foi dolorido, foi bem dolorido. Porque ao mesmo tempo que eu tinha essa expectativa, esse amor e essa ansiedade gritante, existia uma barreira, que era a questão de ser um grupo de seis irmãos. De como a justiça iria conduzir essa situação. E aí no dia 14 de janeiro de 2020, o juiz achou por bem colocar esses irmãos em duas famílias. E aí nós as trouxemos para a casa. Como é que foi a adaptação de todas as meninas na nova casa? Ainda estamos vivendo todo esse processo de adaptação na nossa casa. Apesar do amor, a gente sabe que a adoção é algo muito, muito delicado. E exige muito, muito cuidado para lidar com esse passado das crianças, que muitas vezes não foi feliz. Pelo contrário, qual foi o maior desafio que você e o Helder, seu marido, encararam nesse momento? Olha, Mari, de fato, a adoção tem também suas dificuldades. E lidar com o passado da criança é algo muito delicado. Dentro desse processo, a grande dificuldade não foi a bagagem que elas trouxeram, não foi o passado delas, de forma nenhuma. Foi a questão mesmo de adaptação da rotina, de adaptação da nossa casa, de reorganização total, de rotina, de se criar horários, de determinar quem faz o quê. A gente sabe que, infelizmente, ainda existe muito preconceito em relação à adoção tardia. Muitas crianças mais velhas não encontram uma família ou são, lamentavelmente, devolvidas ao abrigo. Mas você e sua família tiveram uma linda história que foi totalmente o oposto dessa realidade. Qual foi a maior felicidade que vocês tiveram em adotar as meninas? Dentro de todo esse contexto, trazer as meninas para casa e mostrar que, a partir de agora, elas têm um lar, têm um quarto, têm um canto delas, têm o pai, têm a mãe, têm os irmãos. Então, tem toda essa estrutura familiar, esse suporte. Isso nos deixa extremamente gratos a Deus, ao universo, por esse encontro, por essa oportunidade de vivermos isso. Na verdade, o presente, quem ganhou fomos nós. Nós que ganhamos três tesouros a mais em nossas vidas. E a nossa maior felicidade, diante de tudo isso, foi ver que aquele sonho, que parecia impossível, que muitos julgavam que não teria possibilidade, ele tornou-se real. As suas filhas pertenciam a um abrigo chamado Lar Heleninha, que era mantido com doações de italianos. E por conta da pandemia, vocês estão passando por dificuldades, obviamente. Como que as pessoas que estão assistindo a gente podem ajudar, Nayane? O abrigo Lar Heleninha, ele era mantido por doações, nem sua grande maioria doações internacionais. Então, hoje o Lar está passando por dificuldades. E aí, quem quiser ajudar e quem puder colaborar com essas crianças, vai ser de grande importância nesse momento. Para finalizar, deixe um recado para o seu marido e para os seus filhos. Nada disso seria possível se eu não tivesse ao meu lado um companheiro maravilhoso. Um cara que tem um coração gigante. Uma pessoa que lutou junto comigo pelas meninas, que me acalentava nos momentos de minha ansiedade. Eu quero agradecer a ele em especial, por ter sido tão aberto para essa realização. Ter sido um pai tão maravilhoso como ele é, como ele está sendo. E desenvolves um papel tão fundamental na vida delas. Aos meus filhos, a Gustavo e a Guilherme, a forma como eles receberam, mais três irmãos, é algo divino. Eu só tenho gratidão a Deus por isso. E uma gratidão a Nayane, que tem sido, nossa, um suporte maravilhoso para mim. E te agradecer pela oportunidade e dizer às pessoas que mudem, mudem esse perfil, repensem em todo esse processo da adoção. Tentem ver o lado lindo da adoção tardia. Imaginem quantas possibilidades essas crianças e adolescentes estão perdendo por não ter um lar. Nayane, obrigada por compartilhar uma história tão linda, emocionante e de tantos aprendizados aqui no Amar Maternidade. Eu desejo muita, muita sorte, saúde e conquistas para essa sua linda e enorme família. Obrigada! Se você tem uma história para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade, arroba gmail.com Nós estamos em todas as redes sociais e a gente faz esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz login, vai em inscrever-se, tá inscrito. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!